Fala gente, tudo tranquilo? Meu nome é Cauê Manostegã, eu tenho 19 anos e apesar da idade, eu já tô no mercado financeiro já fazem 5 anos, justamente porque eu comecei no ensino médio a fazer um curso técnico de eletrônica e eu descobri que eu detestava isso, eu não gostava nem um pouco de eletrônica, então eu decidi procurar outra área que fosse mais a minha cara. Eu acabei caindo aqui no mercado financeiro, eu descobri que eu queria como profissão isso, então eu comecei a operar na Bolsa. Hoje em dia eu trabalho como trader de dólar futuro, mas esse canal aqui não vai ser focado em só trading, eu quero poder ajudar vocês tanto com o básico, desde educação financeira até investimentos e para aqueles que querem fazer disso a sua profissão, eu também vou ensinar um pouco de trading. Eu quero passar o conhecimento que eu fui adquirindo durante todos esses anos para vocês, ajudar as pessoas a se educar financeiramente, tanto a investir em renda fixa, renda variável, poder montar uma carteira de investimentos para você e também para aquelas pessoas que querem fazer disso a sua profissão, eu quero ensinar um pouco de trading. Eu vou diferenciar bem uma coisa da outra aqui no canal, porque investimento é para todo mundo, todo mundo pode começar a investir hoje. Já trading, trading não é para todo mundo, trading você tem que levar isso como realmente a sua profissão. Isso aqui vai ser muito bem diferenciado aqui no canal, eu sei que investir, todo mundo pode investir, todo mundo pode investir até mesmo em renda variável. Então é importante fazer essa diferenciação justamente para não criar falsas expectativas em ninguém. Eu quero poder ensinar um pouco de educação financeira para vocês, ensinar investimentos, ensinar como montar sua carteira, ensinar como se livrar das dívidas, ensinar como progredir na sua vida e poder atingir a sua liberdade financeira. Porque a liberdade financeira só é adquirida no momento em que você consegue ter dinheiro suficiente para não ter que se preocupar mais com esse dinheiro. Você só consegue chegar no estado de liberdade financeira quando você consegue ter dinheiro para não se preocupar mais com o dinheiro. Porque antes disso, você não é independente do dinheiro. O dinheiro não trabalha para você, você tem que trabalhar para ele. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta do canal, que é ensinar desde o básico até o avançado, desde as coisas mais básicas, que é o beabá ali da educação financeira, até as coisas mais complexas. Tudo de uma forma mais leve, para vocês não terem que ver isso aqui como uma aula chata de faculdade, uma aula chata de colégio, uma aula chata de nada disso. Eu quero poder fazer de uma forma mais leve, justamente para vocês prestarem atenção e aprenderem essas coisas. Espero que vocês tenham gostado da proposta do canal. Já se inscreve aí embaixo, porque vai ter vídeo toda terça e quinta ao meio-dia. Inicialmente vão ser só dois vídeos, mas com o tempo eu pretendo aumentar essa quantidade de vídeos. Então já se inscreve para não perder nenhum conteúdo daqui, já deixa um like, ativa o sininho e até o próximo vídeo.